Com racismo, não há democracia. E sem liberdade de expressão, também não. Vocês devem se lembrar que no dia da consciência negra, em 2019, um deputado federal quebrou uma placa com a charge de Carlos Latuf denunciando o genocídio negro no Brasil. Pois bem, a Coalizão Negra por Direitos e o Artigo 19 promoveram um edital para selecionar charges antirracistas. A nossa resposta vem nesta semana, a Semana do Dia da Mulher Negra Latinoamericana e Caribenha, do Dia Nacional de Tereza de Benguela, do Dia Nacional da Mulher Negra. Estamos lançando a exposição 20 vezes arte contra o racismo e a censura no Brasil.